Música Bem vindos a Floresta do Edgorila Hoje, lá dançamos com o gorila Com o Edgorila Minha convidada especial Cristina Cubas Alô adultos e crianças Essa é a Floresta do Edgorila Onde todos entram para dançar Então, o que você está esperando? Venha dançar com o Edgorila Para espantar o mau humor E ter um lindo sorriso no seu rosto Então vamos lá Música 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 O que vocês estão fazendo aqui? Macaco e gato azul Aqui não é lugar de dançar não Sai daqui macaco Sai daqui gato azul O lugar de macaco é na jala E tira essa gata daqui agora Olá, tudo bem? Adultos e crianças Hoje, na animação Edgorila Dança contra o Magismo A gata Nais Ofendeu a todos os integrantes da Floresta Com seu preconceito racial Essas coisas não devemos fazer Sabe por quê? Pois todos nós temos sangue vermelho Música Música